Os trabalhadores do Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa estão hoje em greve para exigir aumentos salariais e a assinatura de um acordo de empresa sem perda de direitos. O Hospital da Cruz Vermelha diz que o aumento salarial de 9% pedido pelos profissionais é inviável para uma instituição em processo de reestruturação. A greve no Hospital da Cruz Vermelha levou para a porta da instituição enfermeiros, técnicos e administrativos, que era entre 5 horas de trabalho semanal para todos, a integração dos trabalhadores no novo acordo de empresa e um aumento salarial de 9%. Em comunicado, a administração garante que 9% põe em causa a sustentabilidade do hospital, mas que vai reajustar situações de alguns funcionários face ao mercado atual. A empresa pode garantir o que entender na sua versão. O que é um fato é que nós, nessa reunião de 17 de novembro, apresentámos uma proposta para 2019, uma proposta reivindicativa de aumentos salariais para 2019, contempla um 9% de aumento e 45 erros no mínimo para cada trabalhador, uma vez que há 10 anos que as trabalhadoras não têm nenhuma valorização salarial nenhuma, então uma média de 1% ao ano, e a empresa respondeu-nos 15 dias depois a informar que não irá responder às nossas expectativas. O secretário-geral da CGTP fez questão de estar presente nesta luta. É necessário reafirmar este princípio, para nós é fundamental. É preciso que os utentes saibam que os doentes que vêm aqui à Cruz Vermelha conheçam que a Cruz Vermelha cobra muito aos doentes e paga pouco aos trabalhadores. É a altura de alterar esta situação. A greve que começou ontem pelas 23 horas contou com uma adesão de 90% no turno da noite e 75% no turno da manhã. É preciso que os doentes que vêm aqui à Cruz Vermelha.